Uma campanha que a gente vem fazendo aqui é uma campanha boa, que não é à toa que a gente chegou entre os quatro. Então, a gente vem assim, numa crescente muito grande nos treinos e num momento como esse, num momento muito importante para a cidade, para o Apucarana, a gente vem muito focado para essa conquista aí, né, desse acesso. Queria, desde já, convidar todos para que venham juntos torcer e que juntos podemos conseguir esse objetivo aí, que é o acesso. E você tem uma posição meio fixa, mas faz gol, né? Isso, eu jogo de fixo e quando preciso jogo de ala também. E de vez em quando, cair umas bolinhas no meu pé, eu faço. Tá certo. De onde você veio? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Quanto tempo está aqui? Estou aqui desde o dia 20 de fevereiro. Você foi um dos remanescentes do primeiro grupo e continuou com esse grupo. Qual que é a motivação, qual que é o perfil que você tem do primeiro grupo para esse segundo grupo, que está agora sob o comando do Márcio? Verdade, eu sou um dos que permaneceram aqui desde o início. Tive bastante proposta para sair, mas eu acredito muito nesse projeto aqui. E não é à toa que estou aqui até hoje. Do grupo passado, eu acredito também que era um grupo muito forte. Muita gente, os caras mais experientes e tal, e aos poucos, ao longo do tempo, foram saindo. Mas foi chegando muita gente boa também, umas garotadas novas, juntando com a experiência de alguns. Mas os dois grupos são excelentes grupos. Então, vamos lá. Então, vamos lá.